O Vermais está de volta com uma notícia muito bacana. O cantor e compositor Jesus Luma, de Joinville, que já esteve aqui no Vermais, vai participar da Semana Internacional de Música em São Paulo. A feira musical é considerada a maior da América Latina. Luma foi um dos escolhidos pela organização do evento, que selecionou 20 novos e promissores nomes da MPB entre 1054, inscritos para sessões de pitch presenciais. Com a seleção, o artista terá a oportunidade de mostrar seu trabalho a uma banca formada por especialistas, profissionais, compradores de música e artistas, incluindo representantes de selos, gravadoras, agências, casas de shows e eventos de várias partes do Brasil. As apresentações ocorrem nas próximas quinta e sexta-feira no Estúdio do Espaço Cultural Central, em São Paulo. Natural do Maranhão, Jesus Luma tem 29 anos e há mais de 10 mora em Joinville.